Na ponta da linha aí com o nosso convidado, o programa, obviamente, a gente não poderia deixar de abordar esse assunto, Novembro Azul, um tema importante a respeito efetivamente do câncer de próstata, que é uma doença que infelizmente mata e mata muita gente, muito homem aqui no Brasil, uma doença séria e precisa sempre ser. E a data de Novembro Azul é sempre lembrada aí como um período para fazer os devidos exames. É claro que isso tem que ser permanente. Doutor Aloy, bom dia. A pandemia afastou muito a gente para fazer os exames, doutor? Seja bem-vindo, obrigado. Bom dia, Fernando. Você está me ouvindo bem? É um prazer poder participar do seu programa, finalmente. Realmente, houve uma situação que eu tenho comentado muito, a gente percebeu que houve um represamento. Isso foi levantado nos principais hospitais acadêmicos do Brasil. Em média, uma diminuição de 30% no diagnóstico dos cânceres de próstata e outros tumores urológicos. Isso é lógico, em dois anos, um impacto muito grande, vai trazer um impacto muito grande na saúde pública. Esse subdiagnosticamento, essa grande diminuição do número de casos, mostra que realmente tem alguma coisa errada. A dificuldade dos pacientes terem acesso, principalmente aos serviços públicos, foi muito grande. E nós vamos ter uma situação inédita desse aumento de diagnósticos nos próximos dois a três anos, que talvez sobrecarregue a rede pública, inclusive a rede privada, que é onde a gente acaba atuando também. A gente percebe isso. Os pacientes simplesmente abandonaram, muitos abandonaram o tratamento, abandonaram o segmento. Na nossa área é visível, mas em outras áreas, cardiológicos, pacientes com problemas intestinais, eles acabaram abandonando o tratamento e voltam depois de dois anos, porque em muitos casos é muito perigoso, né? Mas especificamente na área de urologia foi feito um estudo pela sociedade brasileira e acabou mostrando realmente essa deficiência. E nós percebemos isso no nosso dia a dia, né? Nós estamos pegando tumores em casos já um pouco mais avançados, estamos pegando pacientes que poderiam ter tido diagnósticos precoces com cura, né? E hoje talvez algum desses pacientes passam a ter tratamentos paliativos. Isso aumenta custo, tanto social quanto o próprio paciente, em termos de qualidade de vida e para os planos de saúde e para o governo. Então realmente é uma tragédia anunciada, né? Está se mostrando e vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Esse represamento realmente foi muito prejudicial nas áreas da oncologia, nas áreas da urologia. Isso vai ter um preço caro a ser pago. Nesse sentido, né, Baira, Chalub também, um aumento de 30% dos casos de expectativa em razão da pandemia. Muitos homens acabaram não fazendo os exames, vamos falando especificamente no caso do câncer de próstata, e realmente preocupa, vão ter um impacto muito significativo para os próximos anos. Só para ter uma ideia, doutor Eloy, quanto, por exemplo, um diagnóstico que está em um estágio básico, sem nada, quanto tempo, teoricamente, há o risco de desenvolver um câncer de próstata, que seria o tempo máximo possível? Ou não, não existe. Isso depende de cada pessoa. Seis meses já pode ser o suficiente para surgir aí e deixar uma situação mais agressiva, um tempo maior? Como é que funciona isso, doutor? Então, na verdade, existe já uma normativa da sociedade mundial, brasileira, onde a gente deve fazer o exame anualmente. Mas por que anualmente? Porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele tem um crescimento lento, né? Não um crescimento insidioso. Ele demora para se apresentar clinicamente. Mas um ano é um tempo que você, às vezes, consegue chamar atenção para um caso, e já atuar precocemente. Então, esse período de um ano é muito importante. No tumor de próstata, especificamente. Outros tumores têm comportamentos mais ou menos agressivos. Por exemplo, se você pega um tumor de bexiga, ele normalmente costuma ser mais agressivo. O tumor de próstata, ele tem essa vantagem, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Sim. Ter um comportamento de crescimento mais lento. Então, a orientação, sempre que os pacientes que fazem exames de rotina, é um ano. Pacientes que você fica mais preocupado, que você está vendo que está evoluindo para uma situação de mais risco, com exames que estão chamando atenção, a gente prefere que esses pacientes acabem retornando em seis meses. Então, aí você, mensurando que a pandemia vai fazer daqui a dois, três meses, a pessoa se ter o segundo aniversário, você já vê que é o quanto de pessoas que acabaram sendo prejudicadas, né? Aquelas pessoas que estavam em combinação de seguimento para seis meses, acabaram perdendo. E as pessoas que estavam em combinação para um ano, que é a rotina normal dos pacientes, com certeza também acabaram sendo prejudicados e podem, nesse período, ter desenvolvido um câncer ou iniciado um câncer que poderia já estar em tratamento. Muito bem. O nosso entrevistado aqui, o Baiano Buzeiro, gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor Eloy. Doutor Eloy, bom dia. Qual seria, qual é a recomendação? A partir de quantos anos de idade, não é? As pessoas devem começar já a fazer exames preventivos. Bom dia. Na verdade, o que acontece, a gente precisa definir, existe um padrão, né? Já pronto. Pacientes que têm, na família, né? Então, antecedente familiar, com tio, com pai, principalmente, com câncer de próstata, esse paciente deve iniciar o primeiro contato com o urologista aos 40 anos e, obrigatoriamente, aos 45 anos, já fazer todos os exames. Então, ele já envolve o exame de toque, ultrassom, PSA, que são os exames de rotina. Então, com 45 anos, obrigatoriamente, você tem antecedente familiar, ou se é da raça negra, ou obeso. São os obrigatórios. Pacientes que não têm antecedente familiar, que não são da raça negra, não são obesos, eles podem procurar a gente com 50 anos. O que eu recomendo no meu dia a dia, né? É que o paciente pode vir, a partir dos 40 anos de idade, a qualquer momento do consultório, ele vai ter o primeiro contato com o urologista, que vai definir pra ele, né? Às vezes, ele não sabe exatamente o caminho que ele tem que seguir. Com o primeiro exame, com a primeira conversa, as idades que ele deve passar a fazer o acompanhamento. E, obrigatoriamente, são esses casos, 45 anos e 50 anos. 45 pra quem tem esses antecedentes, esses riscos, e 50 anos pra quem não tem. Mas acho, no bom senso, 45 anos é uma idade onde todos os homens devem ter contato com o urologista. Perfeito, aí, belas observações. Da redação, lá, o nosso colega jornalista, Humberto Chalub, tem pergunta também pro doutor Eloy? Ah, tenho sim, Fernando. Eu gostaria de saber, doutor Eloy, a gente sabe que o exame de TOC está consagrado como o instrumento mais eficiente pra se detectar o câncer de próstata, né? E agora, depois surgiu a Agro-PSA. E esse procedimento, ao longo dos anos, sempre foi o que, de certa forma, culturalmente, nunca foi muito aceito pelos homens. Existe uma cultura machista, tudo que envolve a questão, que evita que essas pessoas vão fazer os homens preventivos. Gostaria de saber, doutor Eloy, se está em desenvolvimento, se existem outros métodos mais modernos que possam identificar o câncer de próstata e que dispensem o exame de TOC. Já existe isso? Ou se pensa em se desenvolver algum tipo de exame nesse sentido? Humberto, a pergunta é muito interessante. Na verdade, não existe nenhum exame que substitua o TOC. Por quê? Porque o TOC, ele acaba... Em algumas situações, você consegue dar o diagnóstico em tumores que não produzem, por exemplo, um PSA. Então, se o paciente tem um PSA normal, não necessariamente ele está livre do câncer. Então, você, às vezes, vai diagnosticar no TOC com alguns tipos de tumores que têm esse comportamento. Existe hoje uma tecnologia muito avançada. Nós temos, por exemplo, o exame de ressonância, onde ele te ajuda muito a localização, às vezes, de um tumor, que vai te facilitar numa biópsia posterior. Mas, realmente, o TOC faz parte do exame físico. Ele faz parte até de você, se precisar fazer uma cirurgia, conhecer como é que está essa glândula, conhecer a consistência dela. É um exame que, não vou falar que é agradável, lógico que é desagradável, mas ele ainda não foi substituído por outro. Existem uma série de exames que foram adicionados, que melhoram a curácia para a gente dar o diagnóstico. Mas o urologista tem que fazer o exame do TOC. A gente sabe que o número de pacientes é pequenos, mas existem, o diagnóstico é feito puramente no TOC. Principalmente nos meios onde os pacientes têm menos recursos, o TOC é essencial, porque, às vezes, ali aumenta já em torno de 20% dos diagnósticos que são feitos no TOC, não no PSA e não em outros tipos de exame. Mas, com certeza, está tendo uma evolução nos exames de imagem, principalmente, para ajudar que a gente consiga estadiar melhor e consiga... Por exemplo, a ressonância, ela me localiza uma área que tem mais chance de eu ter o tumor. Então, se eu preciso fazer uma biópsia, eu consigo direcionar melhor. Às vezes, o TOC não consegue me dar todos esses dados. Mas, realmente, ainda é um exame extremamente importante. A gente sabe que existe um certo preconceito, que a cada ano que passa tem melhorado. Os homens estão ficando mais conscientes, até por verem amigos e pessoas conhecidas envolvendo a doença, e saber que isso é meramente um exame físico, apesar de ser desagradável, é um exame rápido, indolor, e que não vai trazer nenhum malefício para o paciente. Perfeito, doutor. A gente agradece muito a sua participação. A gente sabe que o senhor abriu uma brechinha aí nos seus atendimentos aí na sua clínica. Muito obrigado pela sua presença, suas dicas importantes aí. A importância também da necessidade de se fazer os exames, ir ao urologista, como em outras especialidades também, né? Porque, infelizmente, ainda é uma causa mortes muito elevada aqui no Brasil. Doutor Eloy, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Obrigado a você, Fernando. Eu estou à disposição quando você precisar. E é sempre bom lembrar que o novembro usou uma campanha que ela pegou, né? Ela começou no Brasil em 2014, hoje faz parte do calendário médico do Brasil, e a gente tem que estar sempre atento a isso, e pegar mesmo no pé, porque o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, e a gente tem que detectar isso precocemente para ter uma qualidade de vida boa e ter uma vida tranquila aí para a frente. Tá bom? Um abraço, é um prazer participar do seu programa. Muito obrigado. Falamos com o doutor Eloy Mocelin, médico urologista também, um dos responsáveis atua lá na Santa Casa de Santos também, que gentilmente abriu um espaço aí na sua agenda para nos atender e esclarecer aos nossos internautas sobre essa questão, que é uma questão muito delicada e precisa ter muita atenção, né, Bahia? Sem dúvida alguma. Uma tendência de 30% de alta de casas. A gente vai ter sérios problemas a curto e médio prazo.